E aí galera, carreata de Bolsonaro, nosso mito aqui em Toronto Aí ó, vamos ver o bom de passar É Bolsonaro, vamos lá Bolsonaro, vamos lá Bolsonaro porra Vamos lá Bolsonaro É Bolsonaro É o Brasil inteiro aqui, ó, e Toronto Olha o mito aí, ó Tem mais carro lá, ó, vou dar um zoom aqui Realmente ninguém aguenta mais Vídeo exclusivo aí pro grupo Conservadores Estudate Vamos lá Bolsonaro Bolsonaro, vamos lá porra É isso aí galera, não vou ficar gravando que vai... Vamos lá Bolsonaro